Estava conversando aqui no intervalo sobre a onipresença do lobo. O lobo tá em todas as histórias infantis fazendo merda, né? É verdade. Lembrando do lobo contra os porquinhos lá nas casinhas, de não sei o que, que ele soprou, depois ele fez, aconteceu. Esse lobo não tá com nada, era que eu queria fazer uma fã em lobo, uma homenagem ao Edu Lobo. Quem me dera agora eu tivesse a vassoura pra voar. Era um, era dois, era três, os porquinhos moravam por lá, mas aí eu então assoprei, esses porcos todos vão matar. É isso aí, um grande abraço pros meus amigos também do Wolf Mother. E o Wolf Maya também, que é o lobo mau da Rede Globo. Olha! E o Michael J. Fox também, rapaz, que virou lobisomem naquele filme lá do tal. É verdade, você tem toda a razão. Pois é, você criança juvenil que não sabe quem é Edu Lobo, você que gosta mais de Miami do que seu próprio país, pesquisa na internet quem ele é, tá bom? Ótimo. Veja bem, olha, muitas vezes, aqui, eu queria fazer releituras das histórias infantis, porque se fosse hoje em dia, seria completamente diferente, a gente sabe disso, né? Tipo, como seria, meu querido, tipo, Ali Babá e os 40 ladrões, né? É. Podia ser o MC Babá e os 40 funkeiros. Imagina, eles passando pela cidade, causando terror a todos. Vai me invadir, hein? Vai me invadir! Pode o quê? Vai ladrão! Vem com o bonde do lobão! Eu sou lobão! Ia ser um terrengue isso aí, o MC Babá. Um abraço pra ele. Agora, Rapunzel, não. Rapunzel ia ser no Pará, né? Ela ia jogar uma trança. Vem o Chimbinha! Suba aqui comigo! Ia jogar o Chimbinha, ia subir na trança. Ai! Aí o Mega Hair dela caiu, o Mega Hair no chão. O Chimbinha mora, é um perigo, hein? Atenção, você não parasse. A Rapunzel, o paraense, jogar pra você aquele cabelo, é o Mega Hair não pega, hein? É um perigo isso, viu? E, pô, a Chape... João e Maria também, essa é maravilhosa. João e Maria. Hoje em dia, sabe como é que é ser o João e Maria, mano? Eles iam ser um casal, assim, né? Tipo, meio que Nelson Rodrigues de ano e tal, assim. E, pô, podia ser assim também, o João e Maria, hoje em dia. Olha aí, vamos botar imagens na tela do Águia Dourada, hein? Atenção, atenção! Uma velha senhora alimenta dois jovens num cativeiro, uma casa de chocolate em Diadema. Olha aí, o Águia Dourada tá sobrevoando a região aí, o Comandante Hamilton tá numa... Tá saindo a tela aqui, você não tá horrível esse som? O direção... Ô, por favor, como é que é o nome do rapaz que acompanha o da tela do programa dele? Alguém fala aí, por favor, como é que é o nome? O Percival! Ô, Percival, por favor, Percival! É uma coisa impressionante, Natena. É uma casa de chocolate, ela tem os dois lá dentro. Olha aí, hein? A polícia, vamos falar agora direto com o delegado Nico, que tá no ar. Alô, Nico, na sala VIP, alô. Fala, Natena. Estamos aí, vamos a todo o pessoal do Day que está indo atrás aí dessa casa de chocolate. Terrível! Terrível! Como é que essa velha senhora pega o João e Maria lá dentro? Duas crianças e você tem que pegar essa senhora e tem que... Olha, tem que dar uma lição de morar e atenção. E mais mortos no Pará, o homem tenta escalar a sacada quando mulher joga cabelo. Era Mega Hair mais uma vez na tela. Olha, e a senhora... Que loucura, rapaz. Você é muito doido isso? Uma coisa moderna. E por fim, sinceramente, por que a Chapeuzinho Vermelho não reconheceu a própria avó? Você vai visitar a sua avó, chega lá, tem um lobo com a roupa da sua avó e você não percebe. O que é isso, minha gente? Isso é uma lição. Nós temos que dar valor aos nossos parentes, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, a todos que nos certam. Temos que reconhecê-los, olhar no olho. O que é isso? Não é? Imagina, pelo amor de Deus, olha, imagina se as pessoas não reconhecessem os parentes. Vamos fazer aqui, para fechar o programa, uma música sertaneja do Zezé de Camargo e Lobo. Que ele, infelizmente, não reconheceu. O Lobo botou uma calça apertada, começou a falar fino, botou uma fivela grande e ele não se tocou. Então, Zezé de Camargo e Lobo, vamos lá. Numa fase. Eu vou cantar, eu sou Zezé de Camargo, e quem tá aqui ao meu lado, é o meu irmão, não é meu irmão. É isso aí, eu sou Zezé de Camargo, e quem tá aqui ao meu lado, é o meu irmão. Ó, Zezé, por que essa fivela tão grande? Ó, Zezé, por que essa calça tão apertada? É pra dar um agudo melhor, ó, ó, aperta meu saco. E assim, eu canto um tom mais alto, e agora Luciano é com você. Tá estranho, Luciano, hoje, né? É. É isso aí, ficamos por aqui, nos vemos amanhã, aqui na M&T. Tchau, 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 tchau.